Gente, Block Mangle Bad Wars! E hoje é o seguinte, estou aqui com o meu amigo Adriano e Adriano, tudo bom, cara? E aí, meu irmão? Foi nóis! É o seguinte, cara, hoje eu e o Adriano vai multiplicar diamante pra gente ficar o diamante encantado, galera. E Adriano, eu já vou colocar o BZ aqui pra não ter problema deles quebrar a nossa cama, porque... Mano, eu vou te ensinar... Já tem isso, já? Já, velho? Nisso o jogo? Aham, eu vou te ensinar, Adriano, o maior bug do Block Mangle hoje... Mas tem bug? Ah, tem um bug muito sinistro. Não é bug, é... Sei lá, né? Tipo... Eu acho que é um bug. Que é o quê? Basicamente a gente consegue multiplicar itens usando o G-Cube, tá ligado? Mas como que faz isso? Não, você vai ver. Calma aí, só deixa eu arrumar isso aqui pros caras não quebram a sua cama e tudo mais. Galera, a ideia hoje é que a gente ficar dupla de full diamante OP, tá ligado? Então, dá um like que é muito importante. A meta aqui é a gente então pegar bastante diamante aí no mini-mail ali e tudo mais. E let's go. Adriano... Mini-mail? Mini-mail, né? Vai em busca de diamante aí do lado aí. Pô, mas tem que comprar bloco. Mano, eu sou lerdo, lembra? Vai, Adriano, mas... Então eu quebrei, boa. Pera. Eu sou ruim, Pedro. Não dá nada. Boa. Pera. Já quebrou como do cara? Já levei os dois, boa. Tá, então do nosso lado não vamos... Nossa, mano, cara, vamos ter pilão, mano. Não vamos ter dor de cabeça aqui do nosso lado, galera. Pessoal, dá muito like porque os dois youtubers hoje aqui vão ficar top demais, velho. Calma, te vim aqui. Mano, deixa eu construir a ponte lá. Constrói ali pro diamante ali, ó. Como é que é assim, né? Ui, tem um dragão ali, meu Deus. Pera. Isso é muito? O quê? Dragão? É, tem um dragão. É um dragão mesmo, tipo o Game of Thrones. Vai ali no diamante, Adriano. Eu sei, só que eu tô tentando aqui. Ah, tem que botar pra lá, assim. É lógico, você tá fazendo a ponte. Olha o dragão. Cuidado. Cuidado, Adriano. É ruim, meu irmão. Já corri. Olha atrás de você. Sai de ralo, malandragem. Olha. Pera. Vaza. Derrubei o dragão. Morre aí, trouxa. Ah, tontão. GG. O cara tá vindo a nossa base aí, hein. Tá? Pulou. Tá, peraí. Vem, vem pra cá. Pegou o diamante? Quanto você tem aí? Peguei, peguei. Juntei o máximo que você conseguir. Quanto você tem? Tenho quatro. Tá. Quantos segundos pra vir o próximo? Sei lá, malandro. Vem aí. Em cima do diamante tem? Quanto mais diamante é melhor, porque a gente consegue multiplicar bem mais, galera. Eu tenho cinco agora. Tá, volta pra ele então. Tô com cinco também. Já vai ser dez. Então, dez, vinte, quarenta. Nossa, mano. Vai ficar louco demais. Vai multiplicar tudo no bug? Vai multiplicar. É bug, assim, né? Tá aqui. Sei lá, se é um bug. O que foi? Tomei um pancadão de algum lugar. Ai, meu Deus. Sei lá, malandro. Seguinte, ó. Eu vou pra uns itens aqui no baú, cara. Toma aí, ó. Porque tem coisa que a gente não precisa multiplicar. Dropa aí no meu pé o diamante. Dropou aqui. Já joguei, já joguei. Tá lá. GG. Galera, antes de a gente multiplicar e tudo mais, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, cara. Basicamente, o aplicativo Kawaii é um aplicativo que você baixa o link da descrição com o seu celular iOS ou Android, cara. Então, basicamente, você consegue ganhar dinheiro baixando pelo link da descrição. E com esse dinheiro, você consegue comprar G-Cube no bloco de negócios. Se você não tá entendendo nada, eu vou te explicar agora. Cara, é o seguinte. O Kawaii é muito simples, muito fácil. Com o seu celular, você vai vir aqui na descrição do vídeo, vai clicar nesse link aqui, cara. Literalmente, esse link vai te levar pra essa página, lembrando, com o seu celular. Você vai clicar aqui, mano, embaixo, Kawaii ganha dinheiro. Clicando aqui, ele já vai copiar automaticamente também o meu código e também já vai te levar pra essa página de download. Então, cara, é simples e fácil. Com o seu celular, faz o que eu te ensinei, que vai ser sucesso. Beleza, então. Vamos começar a multiplicar. Adriano, olha a mágica. Mostra aí. Sai de perto. Tô longe, tô longe. Eu vou jogar TNT pra cima, tá ligado? Ah. Ó, fica olhando. Vou jogar TNT pra cima. Pera, você tem aquele cara ali, ó, tentando me atrapalhar? Matei, boa. Ó, fica olhando. Eu vou me matar. Tá vendo aqui, ó? Ó, ó, vou tomar o dano agora e o... Boa. Pensei que a TNT não tava vindo. Olha aqui os meus itens aqui no chão. Tá, aí tu pega ele de volta? Eu pego eles de volta. E aí tu já tem o dobro? Aham. Da hora, né? Ah, mentira. Aí eu fico jogando TNT aqui pra cima, eu vou morrer aqui e basicamente meu item vai estar no chão e a gente vai ficar full diamante OP com isso. Pô, se você quiser, mano, dá pra você ir lá no meio pra gente pegar a esmeralda, né? Ia, soa. Vai ser bom, hein? Caraca, malandro. E aí tu vai upando pra gente ficar boladão? Eu já tenho 40 diamantes já. Eu vou ficar com 80 agora. Vai lá, Adriano. Vai lá pegar a esmeralda no meio. Calma aí, eu tenho que... Eu sou ruim, lembra? O cara vindo aqui. Ah, então deixa eu ir pegar ele. Vai lá, vai lá, vai lá. Aproveita a ponte. Boa, matei ali. Vai lá, vai lá. Pô, tu já matou o outro, mano. Deixa o cara... Pô, tu já matou todo mundo. Não. Matei entre as... Matei, pronto. Dá licença. Sai daí, sai daí. Sai daí que a TNT tá louca. Bora, galera. Corrido, corrido. Vai lá pegar, vai lá pegar a esmeralda. Tá, show. Pega a esmeralda, que é muito importante. Galera, já tamo com 160 diamantes, véi. Minha nossa senhora. Agora a gente vai ficar com 360... Ó, 160 vezes 2 é quanto, Adriano? Isso aqui é bom de matemática. 320, ó. Boa, a gente vai ter 320 diamantes. Você tem noção disso? É muita coisa? Não, é muita coisa, tipo... Eu sou apelão. Ó, o cara tá aí na nossa base aí. Cuidado. Já foi. Pega bastante, Adriano. Dá uma liga, Adriano. Sabe qual é o sharpness? Tá 4. E é infinito? O sharpness, não. Vai ter o 4. O P a forja no máximo. Vou pôr o haste também no máximo. E o P aqui também. Literalmente... Mano, tudo. Galera, a gente tá full, 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 mano. A gente não tem o que falar aqui, moleque. A gente tá super OP. Minha nossa senhora. Não precisa mais de diamante. Precisa de esmeralda. Eu tô com as esmeraldas aqui. Tá, show. Pega oito, dezesseis. Eu tô com nove. Melhor voltar, hein? Não, pode ficar pegando aí, relaxando. Quem vai quebrar? Não, pá. Adriano, você não tem entendido que a gente tá imortal? Ninguém consegue matar, não? Não, tipo assim, consegue, consegue. Mas tipo assim, pô, é muito difícil. Tá ligado? Eu sou ruim, lembra? Não, tudo bem, Adriano. Mas eu acho que é impossível você morrer. Então tá, então vamos lá. Vai, pega bastante aí. Porque, mano, 13? Boa, 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 boa. Galera, eu nem vou multiplicar a esmeralda porque nem precisa. Então, tipo, a gente vai conseguir ficar full diamante OP zicão. Vai, Adriano. Mais duas, mais duas. Mais duas. Tem um cara aqui que acha que ele é inscrito, pessoal. Mas não dá pra fazer time. Não dá esmeralda aí, não, na base? Dá. Então, vocês. Mas não dá tanto. Ah, o cara tá aqui. Vai matar. Corre, Adriano, corre, corre. Corre nada, eu vou pancar ele. Não, 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 você vai morrer. Vou morrer o caramba que eu vou. Ele que vai morrer. Boa, morreu. Batei ele. Boa, volta pra ele, então. É ruim, meu irmão, vou morrer. Tá com a esmeralda, tá com a esmeralda. 16. Tá, faz o seguinte, então. Clica na loja lá e compra seu full diamante. Vamos ver o Adriano ficar full diamante, galera. Ô, tá pensando que tá falando com quem, Pedro? Não, ia, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Boa. Calma aí, deixa eu comer uma maçã aqui que eu tô ferrado. Tá, show de bola. Vai, Adriano. Vai, compra seu full diamante. Full diamante? É. Armadura. Beleza. Compra seu fudima. Comprei, comprei, comprei. Boa, me dá as esmeraldas que você tem agora aí. E aí, vou comprar também a espada. Não, eu vou ficar sem armadura. Eu sei. Tô brincando. Eu comprei a espada pra mim. Aperta aqui. Selecione a esmeralda, aperta aqui. Calma. Mano, eu tenho 2 mil ferros. Ai, meu Deus. Vai, que eu sou ruim demais. Caraca. Dropa aí. Quantas esmeraldas sobrou pra você aí? Tem mais duas aqui, toma. Espera aí. Aqui, 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 aqui. Ó, cara. Eu tenho 3 comigo, mano. Você pegar mais... Ó, minha armadura de diamante. Ó, velho. É bonitona. E a minha, zoada? Ah, você perde F5 pra você ver. Nossa, que bocha. Ó, pega essa esmeralda aqui. Tem mais uma ali, cara. É 5 esmeraldas. Você compra a espada aqui na sua frente. Já tem? Espada, já. Tem mais duas aqui, ó. Já consegui. Aí, compra aí. Compra a espada aí pra gente ficar full diamante OP, galera. Literalmente, a gente tá super forte. Tô full diamante agora. Boa, GG. Vou trocar esses diamantes fora. Joguei 100 diamantes fora. Mas tá tudo bem. Bora, Adriano. Vem pra cá. Espera aí. Deixa eu guardar só o bagulho aqui. Beleza. Eu tô no meio aqui contra o cara. Vamos ver se a gente consegue matar ele de boa, galera. Ó, vamos lá. Mano, agora não tem nem esforço, né, cara? Então, agora... Um tapa no cara aqui. Falou, amigão. Boa, matei. Bora, Adriano. Vem, vem, vem. Cadê você? Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Olha. Mano, a gente tá muito forte. Adriano, me adiciona. Ó, Adriano, tem fã no bloco. Vem, gul. Eu tenho? Cadê? Olha lá o cara no chat. Adriano, me adiciona. Olha, me adiciona, por favor. Eu não sei fazer isso, não. Desculpa. Ó, vem cá, vem cá. Tá vendo? Como é que eu escrevo no chat? Acho que é lá em cima ali. Tem um coisinho. Mas vem ruxar. Vai. Nossa, o campeão constrói muito rápido aí. É que tem um botão do lado que você constrói rápido. Eu sei, mas eu sou ruim, Pedro. Ah, Pedro, sério que tu vai fazer isso? Batei um. Brinca com os caras, Adriano. Tô batendo ele aqui, ó. Olha como você tá forte. Arrebentando. Vai batendo nos caras, Adriano. Mano, tô me sentindo... Tô me sentindo o máximo. Deixei um noob próprio. Ali, o cara tá dizendo. Bate neles aí. Não tá batendo. Aí, esse aí tá. Aí. Bate o outro aí. Nossa, eu dou três porrada. Farma aqui o Adriano. Nossa, olha isso, mano. Tamo muito forte, galera. Vou pegar aqui agora meu ceifador fantasma. Quebra a cama do cara aí, Adriano. Quebra aí que eu sei. Não, pode quebrar. Pode quebrar. Bota o machado. Não, tô conseguindo bater nele, mano. Tá bugado o mouse, ó. Olha isso. Adriano, pega aí, mano. Quebra a cama do cara ali, ó. Machado. Alguma coisa aí, ó. Ali, ó. Atrás de você é a cama do cara. Vou quebrar na mão. Não dá. Tem que ter machado. Quebrou. Eu não tenho machado. Pega a tesoura. Compre aí. Você tem que quebrar a cama. Quebra a cama. Se eu quebrar, vai ficar bom? Vai, vai, vai ficar bom. Vai ficar bom. Então vai. O cara tá chorando. Comprei o machado. Pronto. Boa. Vai, Adriano. Quebra lá, Adriano. Quebrou. Um já foi. Eu sou o bicho. Vai, Adriano. Acaba com ele. Rebeta ele, Adriano. Vai, Adriano. Vai, Adriano. Vai, gente. Boa, galera. Boa, galera. É isso aí. Essa foi a dúvida que eu versou. Olha lá, Pedro. Eu sou o segundo. Ó, sete kills. GG.